Olha como é que ela veio pro baile cheia de maldade Olha como é que ela veio pro baile cheia de maldade Só de olhar o rostinho dela eu já vejo a sacanagem Usando lança no baile, fumando aquele bolinho O DJ já tá tocando, ela tá quebrando de ladinho Vem rebolando gostoso, mulher jogando isso tudo pra mim Só vou te pedir uma coisa dessa e não para, vai mais um pouquinho Alô amiga, no bichinho eu tô de todo mais ruim, bora dançar Divacarim, 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 divacarim Divacarim, 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 divacarim Tu é safadinha mais paga de santa, brota na serra pra fuma da planta Com esse seu carinho, sei que você transa, cê tá na pente quase nunca cansa Que é sexo selvagem, putaria, fazer sacanagem Chama as amiguinha, que hoje vai rolar homenagem Cê tá com vontade, cá xereca, tu faz bate e bate E lá no meu quarto, tu se prepara que vai ter faz Vai joga o cabelo, aguenta o porradão no grilo Quando for gozar, não precisa entrar em desespero Ela aponta a buceta na cabeça do meu pau O uuaa, uau, uau, au, au, faz carinho na pica Faz carinho no meu pau Au, uau, 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 faz carinho na minha pica Faz carinho no meu pau Uau, uau, uau O alfá faz carinho na minha pica Faz carinho no meu par DJ, 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 DJ Igual o Didi não tem não, porra Sem neurose Vai se preparando que é o NK da Serra Moleque que é brabo Moleque talentoso pra caralho, né? Vai escutando as provas aí, ó E aí, DJ Leozinho 22 Essa é da maladeza Nós sempre traz a nova, né pai? Ei, mulher, ei, mulher A união está formada Essa é a união dos amigos Pique-Pique-JJ Geral junto